O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, dentro dessa congregação que a vítima mantinha na frente de casa há quase 3 anos. Delci Rosa Bergaminho, que atuava como pastora na região de Balneário de Carapibus, na Serra, conversava com outros 3 fiéis quando os assassinos chegaram. De acordo com testemunhas, o culto tinha acabado de terminar quando dois homens chegaram, entraram no local e começaram a atirar. Delci foi morta com 10 tiros e uma adolescente que participava da pregação também ficou ferida. Esse amigo recebeu a notícia da morte da pastora e foi até o local em busca de informações. Ficou surpreso com a brutalidade com que ela foi morta. Para mim é inacreditável, pela pessoa da Delci que eu conheço. Particularmente eu não vejo motivo para isso. Você não vê ninguém no bairro falar mal da irmã Delci. Todo mundo conhece, não só Balneário, mas outros bairros, todo mundo conhece quem é a missionária Delci. Delci deixa o marido, 4 filhos e toda uma congregação em desamparo. A pastora era conhecida no bairro pela generosidade. Uma pessoa generosa que sempre me ajudou. Pode ser de madrugada, eu estou precisando de você agora. Ela não media esforço, ela ia lá, ajudava. Qualquer pessoa que chegava aqui no portão dela pedindo ajuda, ela nunca fechou a porta, ela nunca negou. Existe a suspeita de que Delci tenha sido morta pelas mesmas pessoas que assassinaram o filho mais velho dela há cerca de um ano. O rapaz tinha envolvimento com o tráfico de drogas local e segundo testemunhas, desde a morte do filho, a pastora cobrava justiça por parte das autoridades. Mas quem acompanhava a vida da pastora de perto não acredita nessa hipótese. Ela é uma pessoa assim que, como mãe, se abateu, mas ela se pede de Deus. Deus sempre é aquele que sabe julgar aquilo que o ser humano planta, né? Ele colhe aqui na terra, seja ele bom, seja ele ruim. E ela nunca, sempre eu conversei com ela, nunca falou comigo, ah, filha, que essa pessoa vem pagar aqui na terra, não. Ela é ao contrário, ela perdoa e ora para que ele venha a ser salvo. Quem fez isso com os filhos dela, que venha a ser salvo, porque essa é a visão dela, entendeu? Ela não guarda aquele rangô.